Oi, meus amores! Nós voltamos hoje aqui para fazermos a correção do livro de português, tá certo? Semana passada nós trabalhamos o número dos substantivos. Lembra que a tia deu aí na página 169, né? Trabalhamos sobre o número de substantivos. E hoje a tia voltou para fazer a correção, tá certo? Da página 170 até a página 172. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e acompanhassem a correção junto com a tia. Vamos lá? Na primeira questão diz assim, encontre no diagrama o singular das palavras abaixo. Tem aí jornais, narizes, gaviões, meninos e jardins. O singular de jornais seria jornal. Narizes seria nariz. Gaviões seria gavião. Meninos seria menino. E jardins seria jardim, tá certo? Com certeza vocês encontraram. Segunda questão. Vocês iriam colocar o nome, né? Nas colunas adequadas e para cada nome vocês iriam colocar o plural. O singular, o singular e depois o plural. Primeiro, de homem. Vocês colocaram homens. Bombom, bombons. Pão, pães. Farol, faróis. Cruz, cruzes. Mão, mãos. Pá, paz. Tambor, tambores. Tá certo? Terceira questão. Leia as palavras abaixo e depois reescrevas no plural. Tinha aí morango, mamão, caju, maçã e limão. Ficaria morangos, mamões, maçãs, cajus e limões. Quem colocou assim, está correto. Na página 171, na quarta questão, diz assim. Escreva o que se pede. Letra A. Plural de bênção. Seria bênçãos. Letra B. Singular de mães. Seria mãe. Plural de bombom. Seria bombons. Letra D. Plural de viagem. Seria viagens. Singular de lares. Seria lar. E letra F. Plural de luz. Seria luzes. Agora, vamos... Prontinho, pessoal. Agora, a tia voltou aqui para nós fazermos a correção da quinta questão que está localizada na página 171. Acompanhe aí. De um lado, do lado esquerdo, vocês vão ter as palavras no singular. Um, mão. Dois, grão. Três, dentista. Quatro, pastel. Cinco, anzol. Seis, pescador. Sete, mulher. E oito, nuvens. O que vocês iriam fazer aí? Vocês iriam relacionar. Procurar as palavras que estão do outro lado no plural. Para cada palavra vai ter o seu plural. Certo? Aí, qual é o plural de mão? Ficaria mãos. Qual é o plural de grão? Ficaria grãos. Qual é o plural de dentista? Ficaria dentistas. Qual é o plural de pastel? Pastéis. Qual é o plural de anzol? Anzóis. Qual é o plural de pescador? Pescadores. Qual é o plural de mulher? Mulheres. E o plural de nuvem? Nuvens. A sequência ficaria sete, cinco, oito, seis, dois, três, um e quatro. Tá certo? Da quinta questão. Agora, a sexta. Marque com um X as palavras que apresentam o plural correto. Plural de balão, seria balões. Plural de avião, aviões. Plural de pão, pães. Plural de capitão, capitães. Plural de cão, cães. Plural de escrivão, escrivães. Plural de canção, canções. E o plural de grão, grãos. Vocês agora virem aí pra página 172. Na página 172, tá pedindo pra vocês colocarem as frases no plural. Tem aí, ó, o jornal velho. Um jornal velho. Ficaria os jornais velhos e uns jornais velhos. A flor cheirosa, um, uma flor cheirosa. As flores cheirosas, umas flores cheirosas. Letra C. O limão azedo, um limão azedo. Aí ficaria aí, ó. Os limões azedos, uns limões azedos. E a D, o homem alto, os homens altos. E um, homem alto, uns homens altos. Na oitava e última questão, vocês iriam colocar o nome das gravuras sem ser no plural, no singular. Vão estar duas gravuras de cada um. Ou três. Vocês iriam colocar o nome no singular. Tem aí, caracóis. Vocês iriam colocar caracol. Formigas. Ficaria formiga. Maçãs. Ficaria maçã. Boca. Bocas. Ficaria boca. Flores. Ficaria flor. Sorvetes. Ficaria sorvete. Quem fez assim está de parabéns. Não saiam daí, que a tia volta já com a aula sobre o extrativismo de geografia. Venham já, tá? Esperem. A tia acabou de falar sobre o extrativismo que vem do animal. E agora nós vamos entrar no extrativismo que vem da parte vegetal, né? Que é tirado lá da planta. Então, ó, como diz aí, o extrativismo vegetal é um processo de exploração dos recursos nativos, ou seja, naturais, de um lugar. O que é isso aí, professora? É quando o homem vai a uma determinada região e ele retira um produto ao qual ele está necessitando para fabricar outros produtos. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, o homem está tirando o leite, né, da planta para reproduzir outros produtos que necessitam dessa parte que é produzido aí na planta, tá certo? No qual o homem também apenas coleta ou apanha os produtos que vai encontrando em uma região. Isso aí, como a tia bem falou aqui, ele não vai encontrar em todos os lugares. Ele tem um local específico para encontrar esse determinado tipo de produto, tá certo? Esse processo não é um processo de produzir muito, porque as pessoas têm que vagar pelas matas, quer dizer, andar, né, pelo campo à procura do seu objetivo. Que seria a madeira, as borrachas, as ceras, as fibras, os frutos, né, nozes, produtos. E para isso, eles precisam andar bastante. Eles precisam procurar, buscar para que eles possam encontrar, tá certo? A exploração da madeira é a principal atividade extrativa vegetal no Brasil. Então, como vocês estão vendo aí, é a principal atividade que a gente pode encontrar aqui no Brasil, é a exploração da madeira. O que seria essa exploração? O homem vai lá, desmata aquele pedaço, retira toda aquela madeira que ele necessita para o seu consumo ou para o seu ganho, né? Ele vai vender, revender essa madeira para que sejam refeitos produtos, casas, sejam feitos madeiras para serem utilizadas em casas, em prédios e outros locais também, tá certo? Para fazer produtos como mesa, cadeira, guarda-roupa, tudo isso, tá bom? Então, aqui diz também que alguns desses produtos são extraídos de forma muito tradicional. Não ocasionando um impacto ainda tão grande na natureza, como é o caso da castanha do Pará. Justamente, quando o homem tem esse cuidado, ele acaba não destruindo esse local que ele busca, né? Que ele busca esse tipo de extração, de retirada. Ele acaba até preservando. Muitos deles tiram, mas eles colocam outras plantas no local e isso faz com que a floresta não vá sumindo, não vá acabando. Aí, no livro de vocês também fala, né? Que é retirada da principal floresta amazônica, é provocado o desmatamento da floresta utilizando a fabricação de móveis. Ultimamente, os homens, eles têm se utilizado muito disso aí para buscarem madeiras de boa qualidade para fazerem móveis, né? Os móveis que a tia acabou de falar. E eles estão fazendo um grande desmatamento na floresta amazônica. Essas pessoas que observam, né? Por cima, que eles passam aí, observando, fazem toda uma vistoria, olha como é que estão as matas. Eles estão percebendo a cada dia mais que estão ficando grandes vazios, grandes buracos. E por isso que eles estão vendo que o homem está desmatando com mais proporção. Estão destruindo cada vez mais, tá certo? Sem colocar outro no local. Porque se eles colocassem outras mudas naquele mesmo lugar onde eles tiram, esse buraco não ficaria tão grande, né? Não iria sumindo aquele tipo de vegetação. Pronto, a tia explicou sobre o extrativismo animal, né? E o extrativismo vegetal. Agora a gente vai falar sobre o extrativismo mineral. O que seria esse extrativismo mineral? A tia vai baixar aqui um pouco o celular para que vocês possam ver. O extrativismo mineral é a retirada de produtos minerais da natureza, como sal, petróleo, ferro, ouro e areia. Posteriormente, esses produtos são transformados em indústrias, são utilizados para o consumo imediato, como a água mineral, justamente. Alguns desses produtos, principalmente os outros, né? O extrativismo mineral é responsável por uma grande transformação no ambiente também, onde é praticado, pois normalmente os minérios são encontrados no subsolo. Como vocês sabem, o solo é em cima, onde nós pisamos, e o subsolo é abaixo, tá certo? Esses minerais, eles são empregados na construção de elementos culturais, como telefone, aparelhos eletrodomésticos, né? E outros para o nosso consumo. O sal também, ainda como combustíveis, petróleo, carvão também, etc. E também na construção e edificação de máquinas industriais e na produção de veículos, entre outros também produtos. Aí, aqui tem uma explicação bem aqui, ó, para vocês. Existem dois tipos de extrativismo mineral. Aquele que emprega a tecnologia reduzida, como garimpo de ouro e de rios, e o que utiliza equipamentos sofisticados, técnicas avançadas, como a exploração e a extração do petróleo. Como vocês sabem, né, creio que você já tem ouvido falar, não é da época de vocês nem da minha também, antigamente existiam os garimpos, onde os homens iam em busca de ouro, né, de pedras preciosas, para que eles pudessem ganhar dinheiro em cima disso aí. Então, esses garimpos, antigamente, eles serviam para isso, para a retirada de pedras preciosas. E muitas vezes, quando eles perfuravam esses locais, eles acabavam encontrando o óleo, que é chamado de petróleo, e acabavam também extraindo e ganhando muito dinheiro em cima disso aí, tá certo? Seria também uma prática de extrativismo mineral. Agora que vocês já entenderam sobre os três tipos de extrativismo, o animal, mineral e o vegetal, a tia gostaria que vocês abrissem aí na página 67, onde tem aí a atividade, tá certo? Tem somente quatro questões e vocês pudessem resolver. Vamos lá! Pronto, pessoal! Agora nós vamos voltar com a aula de geografia, conhecendo o extrativismo, como vocês estão observando aí na imagem. Nós já trabalhamos a agricultura, já trabalhamos o agricultor, né? E hoje nós vamos trabalhar o extrativismo. O que seria esse extrativismo? O extrativismo seria a atividade mais antiga desenvolvida pelo ser humano, pelo homem, tá certo? Antes de desenvolver a prática de plantar ou de criar animais, as pessoas já retiravam da natureza tudo o que precisavam para a sobrevivência. Isso aí aconteceu desde a época em que os portugueses vieram aqui conhecer, né? Colocar o nome de Brasil aqui no nosso país e já existiam pessoas que aqui moravam, que já residiam, habitavam pedaços de terras e eles acabavam retirando tudo o que necessitavam da natureza, certo? Desde seus alimentos, plantas para fazerem remédios, né? Para tudo eles retiravam da natureza. Então, esse extrativismo seria a atividade de coletar ou extrair, retirar produtos da natureza, produtos naturais, sejam eles de origem vegetal, que vem das plantas, animal, que vem dos animais e mineral, tá certo? Então, vocês sabem que é uma atividade que já foi realizada há muito tempo atrás, não é de agora que essa atividade é realizada, já faz muito tempo que ela é conhecida por este nome, tá certo? Agora nós vamos ver os tipos de extrativismo. A tia vai mostrar aí para vocês, ó. O extrativismo animal, antigamente, os seres humanos praticavam a caça e a pesca de animais por forma primitiva. Como é que eles faziam isso? Eles mesmos faziam suas lanças, suas flechas, né? Suas redes para buscar seus próprios alimentos, né? Só que hoje em dia, como vocês sabem, com o avanço da tecnologia, já existem várias de pescar mais modernas, né? Que são até colocadas com cordas especializadas, tem delas que são ligadas à bateria, né? Tem os barcos também que não são mais usados só com remo, tem motor. Então, tudo foi moldando com o passar do tempo, né? As coisas foram se modernizando, foram se desenvolvendo. Não só para a pesca, né? Como diz aí, mas também para a parte comercial. Apesar da pesca artesanal e a esportiva serem praticadas de modo tradicional. Mesmo com toda essa tecnologia, os pescadores mantêm as suas antigas tradições, né? Eles gostam de ir, de pescar, do mesmo jeito, usando as redes, né? Os anzóis antigos, as varas de pescar. Eles utilizam-se ainda das coisas do passado. Como tem aí no livro de vocês, nessa imagem abaixo. Diz aí, ó. A caça e a pesca são atividades que devem ser controladas para que alguns animais não entrem em processo de extinção. O que seria essa extinção? Esse processo de extinção seria para que eles não pesquem fora da época. Como nós sabemos, né? Existe a época para pescar. Não é todo dia, todo mês, que a gente deve ir retirar os animais dali de dentro daquela água. A gente tem que deixar que eles façam suas mudas, que eles tenham seus filhotes, eles se reproduzam, para que assim possam nascer cada vez mais animais. Então, existe um tempo adequado também para ser feito essa pesca e também a caça, tá certo? Então, lembrem-se, as papais, as mamães, né? Que gostam também de comer um peixinho, gostam de se alimentar de maneira diferenciada, que não é todos os dias e nem sempre que a gente pode ir nos açudes, a gente tem que deixar que esses animais, eles também se reproduzam, que tenham novos filhotes para que a gente possa se alimentar cada vez mais de produtos saudáveis, tá certo? Então, eu gostaria que vocês botassem aí na página 66, para a tia continuar fazendo a explicação. Pronto, pessoal. Agora aí, na página 67, vocês estão observando, estão vendo a primeira questão do livro de vocês de geografia, onde diz assim, A caça é um tipo de extrativismo mineral, se for verdade, você vai colocar V, se for falso, você vai colocar F. O couro é de origem vegetal, se for verdade, você coloca V, se for F, você coloca F. Terceiro, a panela de ferro é feita com recursos naturais obtidos do extrativismo mineral? Se for verdade, você coloca V, se for falso, você coloca F. E o último diz aí, Por meio do extrativismo vegetal, obtém-se matéria-prima para a produção de móveis? Se for verdade, você coloca o V, se for F, você coloca o F. Segunda questão, Leia as palavras do quadro abaixo, e depois classifique quanto a sua origem. Tem aí chocolate, lápis, sal, móveis de madeira, sapato de couro, tesoura, queijo, leite, panela de ferro, borracha e gasolina. Vocês vão separar aí abaixo, ó. Tem o que é de origem animal, que é produzido do animal, do vegetal, que é tirado do vegetal, das plantas, e o mineral. Vocês já aprenderam, né? E a terceira questão diz aqui, Por que a caça e a pesca devem ser controladas por órgãos responsáveis? Lembra que a tia falou? Pronto. Na quarta questão, aqui embaixo, diz aí, ó. Preencha os quadros correspondendo à pergunta. O que é a retirada de árvores da Amazônia provoca na natureza? O que é a retirada de árvores da Amazônia provoca na natureza? Aí vocês vão colocar aí, ó. Só lembrando que começa com D, vou dar essa dica, e termina com O. Que a tia até falou que ficam uns buracos no meio, lembram? Pronto. A atividade só são essas quatro questões. Creio que vocês tenham entendido tudo bem direitinho sobre extrativismo mineral, animal e vegetal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a tia vai estar no grupo, vai estar no privado também. E eu estou lá pra ajudar vocês, tá bom? A tia deixa aqui um beijo no coração de cada um. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Beijo!